Música 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 E aí, rapaziada, para o Campeão M001, isso é mais um videozinho para o canal. A roda desse vídeo aí vai ser do caminhão do Gustavinho, fica ligado. Vou mostrar para vocês aí toda a interna que foi feita lá no David, os tanques do tanque paralelo que a gente trocou e no Baga Suspensões. Três requisitos em um só. Vou mostrar para vocês como é que ele está entrando e como que ele vai sair. Se liga aí, já foram feitos os tanques, foi mostrar para vocês de perto. Já foi feita a pintura também, né, no Chiquinho. Colocados os para-lama, meia boca lá no Timóteo Sessórios. Vai, não vai colocar não. Não entendi. Não entendi. Espera aí, vou levantar dele. Por quê? Ele vai varrer o fim. Ah, pois é. Olha aí, galera, então eu vou mostrar para vocês aí, ó. Tá em Cão Indê, fala, né, do tanques paralelo. Esse caminhão aqui original vem os redondos, na hora que coloca os quadrados. Fala aí, meu troto, aí ó, já dá um salve para o pessoal no canal, esse é o nome aí? Megama. Hã? Megama de Jaraguá. Aí sim, ó, tamo junto aí, meu troto. Fala aí pra todo mundo aí. É nóis aí. Falou, falou. Falou, meu troto. Olha aí, galera, ó, tá em Cão Indê. Esse aqui acho que é 530 litros. 530 litros. Olha o Braia. E aí, daí? Vai, essa semana tem uma... Quebrou o retrovisor. Alô, patrão. Quebrou o retrovisor aqui, ó. Alô, patrão. Fique deitou. É. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Sabe, e esse daqui é 530 litros? Hã? De cara é 530 litros? É, de lá 610. De lá 610. É 530, 610. Tenho quase certeza. É, mas é de 20 a mais, 20 a menos. Às vezes a bomba nem não enche. Aí, esse aqui já é o grandão, galera. Ô, pitola 2. E vamos ver se a gente encontra aí depois o catalisador quadrado, que é igual ao dos outros FH. Se liga. Depois tem que acabar de lixar o caminhão e pulir, né? A gente falou que era pra esperar dar uma curada. Vai vendo. Esparar a lama que o Timóteo tem que acertar pra nós. O bonecão não agradou. Peraí. O bonecão não agradou os paralamas. Eu já falei isso no vídeo passado, lá no que você fala. Ó, vai lá em todos, até ser acertado. Vai ter que acertar? É. Até o Timóteo acertar um dia. Vai ter que ir lá em paz, acertar. E galera, a interna que foi feita lá no Sessório 68. Mais uma vez, um caminhão forrado lá no nosso parceiro David. Se liga no trampo do cara, véi. Olha esse acabamento. Tá vendo, Timóteo? Quando tem acabamento bom, a gente fala. Tem um horrível. A gente fala também. E aí, Dorian. O que você achou? Aí vai a geladeira, ela não tava no momento. Você tava querendo entender. É, ela não tava no momento, vai ter que levantar mais a cama. Mais um pouquinho pra colocar ela. É porque ela não tá no momento, depois nós testamos. Olha aí. A interna do caminhão. Olha aí, o acabamento dos bancos. Esse banco vim de jeito novo, né? É. Ficou doido aí de vocês verem, galera. Gustavinho colocou uma homenagem pra mãe dele. Minha memória, mostra o seu sorriso. Um moçãozinho, um carapeta debaixo do banco. Olha o detalhe desse volante. O volante também disse. Se liga. Ahn? É doido ou não é? É que pancada. Ou é do nosso jeito ou não tem jeito. Ó. Aí, galera. O acabamento do David hoje, pra mim, é um dos melhores do Brasil. Obrigado, senhor. Se liga. Colocou os três ledzinhos lá em cima. Colocou um led, um terro bocão lá, que era apagado. Vai tomar forma. Isso aí, vamos mostrar pra vocês, então, o jeito que tá entrando. Assim, três dedos. Que jeito vai sair? Tem uma diminuída boa, né? Ah. Olha o piloto desse daqui agora, com a carreta e com o desse aqui. É. Tchau. Olha o Magreta. Olha, galera. É o patinetinho. Depois, vamos mostrar pra vocês quem foi ver aqui. Tá altão o caminhão. Porém, não fica nesse buraco aí. Não dá pra ver muito bem. É isso aí. Tamo junto. O baga, suspensão, é isso. Olha lá. O baga não trabalha mais, não. A única coisa que ele tá carregando hoje que eu vi até agora é o banquinho. Pra ele sentar, né? Pra abrir essa porta, pra fechar essa porta. Certo? Certo. Olha lá. A única coisa que o baga carregou hoje que eu vi foi o banquinho pra ele sentar. Não, já, espera, espera, galera. Espera, espera, espera. Oxe, não confiei em mim, não. Aí, tamo junto, galera. Vou mostrar pra vocês, então, depois, olha que sair. Ah, já que nós não tá fazendo nada, nós veio aqui, ó, virar o caminhão. O único lugar que nós achou pra virar o caminhão. Porque ali ele não entrou. Ó. Aí nós fica sem energia. Bem-vindo ao nosso mundo, doidão. Ó isso aí. Vai tomando. Ei, meu Jesus. Ó, é, como Jesus, olha a badaninha. E o baú? Ô, até dói, velho. Vem cá pra vocês aí. Não. Fica aqui onde que eu tô. E olha pro baú. Tá. Vem cá que sabem. Olha pro baú daqui. Não dá pra olhar pra ele, não, doido. Aí. Vamos seguir o povo lá de cima. Ô, pistola do cabrudo, viu? É duro. Aí é o Brasil, pô. Mãe da calô. Parece o brinquedo, velho. Vai tomando. Vamos se jogar. Vamos lá. Na hora, sim, viu? Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Meu, que loucura, cara. Barbaridade. Você não tá me entendendo. É, eu tô no chão, seu. Aí, ó. Bora se jogar. O rapaziada atrás dos meus x2. Aí. Meu nome é Ari, eu não tô nem... E aí, galera, quantas horas aí com o Jorge? Dia 28. Ele tá na feira, velho. Dia 28. É o meu? Olha o Brian aí, ó. Brian, agora é motorista da Fordinha, galera. Como é que é o arroba, Brian? O Brian. Arroba Brian Dorinho. Como é que fala de nome? Brian. BR. 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 Então fala 2. Bota o Dorinho logo já apareceu. Então fala 2. 2, 3. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, galera. Pra vocês os bastidores. Era pra nós ter saído aqui em meia-noite. Acabou a energia. Ontem e hoje, a galera tá agarrada. Tá brininho aí? Tá 2 horas da tarde, hein? Ahn? É. O Gabriel ia acabar o caminhão 4 horas da tarde. Olha lá, Gabriel. Forou 4 horas, mas não falou se era da tarde ou da madrugada. Deixa. E aí, Gabriel? O que é que falta agora? Bom, Guilhão, o senhor vai pegar a bolsa ali. Vamos botar a roda e ir lá pro outro lado. Botar a bolsa e deu. Fala a verdade, cara. O bonecão vai ter que ir embora. Na verdade, não merece a caixada. Falta bastante. Falta um monte. Não vai botar a bolsa. Falta um monte. Eu tô me despedindo de você aqui no vídeo. Tá errado? Você vai ficar aqui? Não, sério. O bocão tem que ir embora. E essa trem aqui? É de qual caminhão? Esse? Esse. Vamos roubar? Dois. Bora. Agora o caminhão do Michel. Eu ainda não vi uma nave dessa pregada, não. Não sei. Eu não vi, não. O caminho vai ser o primeiro. Não sei se tem. Isso aí tá na ação. Vai finalizar agora aqui uns dias. A maior promoção sai a dois reais cada número. Procima aí os pneus pra colocar na carreta do Gustavinho. E aí? Vamos se jogando. Alô, galera. Então fica assim. Depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo que aqui vai ficar o caminhão. Vamos se jogar. Vai lá, dormindo. Bora então. Vou até o próximo vídeo, galera. Fritou! Bora. Falou, turma. Até o próximo vídeo então. Mostrando tudo pra vocês aí. Esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.